Olá, sou Cris Delboni e bem-vindo ao meu canal no YouTube. 2020 foi um dos anos mais difíceis para a humanidade. Um ano complexo, onde só pudemos contar realmente com a fé e esperança. E agora no dia de ação de graças, a gente acrescenta uma enorme gratidão pelo que temos e pelo que realmente importa. Saúde, amor, família e muita paz. Queria então, portanto, deixar hoje aqui a minha gratidão pela vida. Com a leitura de uma das orações mais lindas que eu conheço. Que é a oração da paz ou oração de São Francisco, como é conhecida. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazer que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive. Para a vida eterna. Amém. Feliz Thanksgiving a todos. E semana que vem a gente volta com o décimo segundo. E último passo na descoberta e construção. Do seu código da felicidade. Até lá. E aí E aí E aí Abertura